Gente, bom dia! Tô aqui, ó, na obra onde eu trabalho, onde eu vigio a noite. É, tem muita gente que vê eu filmando e diz, pô, cara, como é que tu tem coragem de filmar onde tu trabalha, pô? Tá entendendo? Mas eu vou ter vergonha de onde é o meu ganha-pão, é o meu trabalho. Trabalho aqui com orgulho, tá entendendo? De ter esse trabalho. E eu falei pra esse rapaz que perguntou se eu não tinha vergonha, pô, quantas pessoas não tem, quantos homens não tem andando atrás de emprego e não tão encontrando. Então, eu falei, pô, que tu não vai dormir? Eu falei, não, isso aí, eu vou dormir sim, pra, a, 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 a noite tá, tá eu bem pra ficar acordado a noite toda. Mas eu vou dormir depois do almoço, almoçar, de manhã até meio-dia, ó. Eu faço uns vídeos pra mostrar pro pessoal aí, do outro lado aí, do, do, do outro lado do, do YouTube. Então é isso.